E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus mains, ou seja, meus cubos que eu uso para competição. Quer dizer, 7% eu não faço competição, mas os cubos que eu usaria se eu fosse fazer alguma competição algum dia, né? Então vamos lá! Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou começar com o 3x3, então vai tudo para lá, tudo isso aqui para lá, meu Deus, é muito cubo. Tá, 3x3, esse aqui é um Gun 356X, é um cubo bem legal, ele vem com uma caixinha bem legal também, com vários acessórios. Eu já fiz um vídeo unboxing, mas vou mostrar aqui que eu acho que é bem legal. Tem essa case aqui para... case? Não sei se fala assim, mas... Para proteger o cubo e você guardar se você quiser. Vem também com os imãs para se trocar, se você quiser também, né? Os imãs e as molas, eu acho isso bem legal, que vem. E eu gosto de ter opção para trocar o cubo, às vezes eu não estou gostando como é que ele está, e eu troco para ver se eu acho alguma opção melhor. Depois eu guardo. Vamos deixar tudo isso aqui para lá. E vamos falar do cubo, né? Eu tinha antes um MF3RS. É um cubo bem legal para quem está começando, mas... Ele dá umas travadas meio loucas, de vez em quando. Olha, por exemplo, assim. E não é muito legal. Já fiquei com ele por três anos e... Quando ele chegou, achei que ele era o melhor cubo do mundo, mas depois eu percebi que não é bem assim. O cubo vai ficando pior com o tempo e também ele já não é muito bom, por natureza, esse cubo aqui. Deu que já investi em comprar um cubo top para não ter que trocar depois. E achei muito legal esse cubo aqui. Recomendo bastante para você comprar esse cubo aqui. Vamos para o 2x2. Meu 2x2 é esse aqui, que veio junto com aquele lá que eu já falei. MF3RS. Esse aqui é o MF2S. É um cubo bem legal. Ele é bem rápido até. E... Eu gosto bastante dele. Eu estava pensando em trocar por um melhor. Por exemplo... Um... Tengu 1M, talvez. Porque... Eu não estou muito acostumado com ele. E também nunca estou acostumado com ele. Mas... Eu acho que... Eu já testei o Tengu 1M e é um ótimo cubo. Então eu estou pensando em fazer esse investimento também para pegar um cubo melhor. Mas eu gosto muito desse cubo aqui. E... É isso. Dá para fazer tempos muito bons com esse cubo. Vamos agora para o 4x4. Meu 4x4 não é tão bom. Mas... É bem legalzinho. E... Dá para usar. É usável. Não dá para fazer tempos muito bons. Porque... Ele dá umas travadas meio loucas de vez em quando. E... Eu já usei em duas competições. E o que eu tenho a dizer é que... Dá para usar. Mas ele dá umas travadas de vez em quando. Então... Eu já estou querendo trocar. Para um melhor. Por exemplo. Vamos ver algum exemplo aqui. Por exemplo. O... Yusuu V2M. Ou o MGC. São cubos um pouco melhores. Vamos agora para o 5x5. 5x5 aqui já começa a piorar um pouquinho. MF5S esse aqui. E... Ele dá umas travadas. Do tipo... Assim. Uma peça entrar no lugar que ela não devia. Chama Bloque. E esse cubo dá bastante Bloque. E não tem muito o que fazer. É montar devagar mesmo. Por isso que ele não é muito bom para Speed. Mas é muito legal para ficar mexendo. E... Dá para resolver sim, tá? Dá para resolver rápido. Só se tomar um certo cuidado. Em parar bem na hora certinha. Então é isso. 5x5 eu não penso em trocar muito. Porque 5x5 é muito caro. Eu prefiro investir um pouco mais no 2x2. E no 4x4. Por enquanto. E... Deixar para depois o 5x5. Já que eu não treino muito 5x5. Agora. Acho que é um dos piores cubos da minha coleção. Da WCA, né? É o 4x4. Ele pode parecer que tem um giro. Giro bom. Giro suave. Que não faz muito barulho. Mas... Não, gente. Isso aqui é porque eu passei lubrificante. Ele ficou assim. Mas... É um da Shang Shou. E... Ele trava bastante. As camadas do meio são bem pesadas. É ruim de girar. E... Ele não tem corte aqui na nenhum. Quase. Aqui, por exemplo, na camada do meio. Ele... Não vai nada. Se você coloca um pouco para o lado. Ele já trava. E ele dá esses blocos também. E eu não gosto muito dele. Não recomendo você comprar. Vale muito mais a pena pegar um Cyclone Boys. Ou um... MF6S. E algum cubo melhor. Que você vai... Se arrepender. Não vai se arrepender, na verdade. Então... Vamos agora para o 7x7. 7x7, pelo contrário. Eu gosto bastante dele. Não é um 7x7 bom. Assim. Tipo... Comparação com os outros. Não um 7x7 dos bons. É um de entrada. Se não for o mais barato que tem. Mas, mesmo assim. Ele é muito bom. O giro dele é muito suave. Não faz barulho. Quase nada. E... É muito legal de resolver. Eu, como eu não faço muito rápido o 7x7. Não sinto ele travar tanto. Mas, para quem monta rápido. Deve sentir bastante nesse cubo aqui. Então, se você nunca montou o 7x7. Eu recomendo bastante esse cubo aqui. MF7S. Da Moyu também. Agora, vamos para uma das minhas decepções. Que é o Pyramix e o Megamix. Primeiro, o Pyramix. Esse cubo aqui. Ele dá para fazer uns tempos bons. Só que ele está super solto. Então, ele está bem descontrolado. Porque, quando você deixa ele muito apertado. Para ele ficar controlado. Para você conseguir usar ele. Direito. Ele fica super travado. E quase não dá para usar. Então. Não recomendo o Pyramix. Ele dá esse negócio aqui. Quando está muito solto. E, quando ele está bem apertado. Ele não gira direito. Então. É isso. Não gosto desse Pyramix aqui. Fica aí a minha opinião. Vamos acabar resolvendo aqui. Aí. Agora o Megamix. Esse aqui. Da Shang-Chi também. O Megamix até que é um pouco melhor. Ele se compara um pouco mais com os outros Pyramix. Mas, até o Megamix barato. Já é muito melhor que esse aqui. Então. É isso que eu tinha que falar desse Megamix aqui. Ele. Não sei. O giro dele não é muito bom. E eu não gosto das cores também. Eu acho que essas cores da camada de cima. São muito parecidas uma com a outra. Mas, não parecidas. Mas, fáceis de. De. Confundir uma com a outra. Então. É isso. Não recomendo esse Megamix aqui. Agora. Um dos clubes que eu recomendo bastante. Que é esse aqui. O Square One. Da Moyu. O MFS-Q1. A Moyu não. Porque tem vários. Acho que deve ter mais de um Square One da Moyu. Mas. O MFS-Q1. É um Square One. Um dos mais baratos que tem. Mas. Não por causa disso. Que ele vai ser ruim. Na verdade ele é muito bom. Ele gira super. Tem um giro super suave. Aqui. E. É muito bom gente. É muito legal de resolver o Square. É difícil. Por isso que eu já fiz um tutorial. Que tá aqui nos cards. Eu vou deixar aqui. E. Eu gosto bastante de pegar pra resolver assim. É bem divertido de resolver. Recomendo bastante esse Square aqui. E. Por último. O. Skube. Esse Skube aqui. Junto com o Gun. É o único. São os únicos. Os únicos. Os únicos cubos que eu tenho. Que são. Bons. Digamos assim. Né. Porque. Tirando eles. Os meus cubos são todos. Mais ou menos. Assim. Sabe. Ou. Ruins. Como é o caso dos da Shenshou. Esse aqui é um Wing. M. Da linha X-Men. Da QI. Ele é muito bom. Recomendo bastante. E. Não é tão caro. Comparado aos outros. Só que. É muito melhor que os baratos. Gente. Eu já testei. Vários squares. Vários. Cubes. Quando eu fui comprar esse aqui. E. Não tem comparação. Esse aqui. É muito bom. Recomendo bastante. O da Moiu. É quase o mesmo preço. Só que. Esse daqui. Daqui. Gente. É sensacional. Esse cubo. É muito bom. Recomendo demais. Tá. Vamos. Vamos. Fechar o vídeo aqui. Finalizar. Já tá bem longo. É isso. Esses foram os meus mains. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais um vídeo. Desse jeito aqui. Mostrando vários cubos. Vários puzzles. Diferentes. Comenta aqui. Também comenta a ideia que vocês querem. Algum vídeo. Se vocês querem algum vídeo aqui no canal. Especial. E. É isso. Tchau.